Os afogamentos são a segunda causa de morte infantil nessa época do ano em todo o Brasil. E os riscos, é claro, aumentam nas férias. Eu converso com o capitão Leandro Caligari do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. Bom, capitão, um simples descuido dos pais pode se tornar uma grande tragédia. Sim, todos os anos daí se repete, principalmente nessa época do verão, calor, e as causas são as mais diversas que a gente encontra. Esse ano nós já tivemos vários afogamentos. Como você disse, a questão de crianças, principalmente, às vezes até sem o conhecimento dos pais, essas crianças acabam indo, frequentam rios, lagos, açudes, locais ali que não oferecem nenhum tipo de segurança, e onde que os acidentes acontecem. Em adultos também a gente observa a questão da bebida alcoólica, às vezes as pessoas usam algum tipo de bebida, depois acaba lá na confraternização entre os amigos ali, ou na pescaria, acabam se arriscando, deixam de lado certos itens de segurança, e acaba onde acabam acontecendo as tragédias ali. Nós tivemos alguns casos aqui na nossa região de pessoas que se afogaram pescando, em pescarias, descuido, às vezes fazer uma travessia. Nós tivemos casos de crianças que se afogaram. Então, todo ano ali a gente tem, na média, de cinco óbitos na nossa região. Isso confirmado no corpo de bombeiros, ocorrências que entraram no corpo de bombeiros. Isso daí é um número bastante elevado. Nós temos diversos rios na nossa região. Às vezes esses pontos que as pessoas usam para se banhar, para se refrescar, às vezes não é nem catalogado aqui no corpo de bombeiros. Não tem como a gente fazer a segurança em todos esses pontos. São mais de 25 municípios. São inúmeros os rios, os pontos que as pessoas usam. A orientação é a prevenção. Essas pessoas, os pais, não deixam as crianças irem sozinhas nesses locais. Local que não oferece segurança. Não tem a questão da profundidade, da salubridade da água. Locais que tem muita pedra. Rio, principalmente. Às vezes dá uma chuva, desce tocos, paus. O local onde era seguro passa a ser um local impróprio. Então, são algumas orientações ali que são importantes as pessoas tomarem cuidado, se prevenir que esses acidentes acontecem. Então, muitos pais acabam comprando aquelas piscinas e instalando na casa. Também pode oferecer um grande perigo. Sim, principalmente com crianças pequenas. Então, tem a piscininha lá no quintal. Durante, está usando sempre os adultos por perto ali, né? Sempre olhando, orientando. Crianças assim, vê se não dá profundidade. A piscina, para crianças ali, no máximo até o joelho, tá? Oferece segurança. Acabou de usar, fecha a piscina ou esvazia ou tampa ela de uma forma segura para que as crianças não vão lá sem a devida precaução. Caso constatar que uma criança estivesse afogando, qual o primeiro procedimento a ser tomado, capitão? Sim, isso daí é uma questão bastante delicada. Você tem que ver o local que ela está se afogando, né? Às vezes você sabe nadar, você consegue fazer o socorro? Porque, às vezes, você pode ser mais uma vítima. Então, oferecer algum objeto, caso você não saiba nadar, não saiba fazer o socorro, oferece algum objeto, uma corda, um pedaço de madeira, alguma coisa que flutue para essa pessoa se apoiar. Caso você souber fazer o resgate, procure chegar de uma forma não de frente, às vezes pode se agarrar a você ali, às vezes acaba também prejudicando no resgate. E assim que retirou essa pessoa da água, tome cuidado se ela ingeriu bastante água, não tente retirar essa água, que não tem como, se ela está em parada cardiorrespiratória, fazer as manobras de RCP, reanimação cardiopulmonar. Caso contrário, encaminhar ela o mais rápido possível para o médico. Mesmo que ela esteja consciente, esteja respirando, se ela ingeriu água, isso daí ela tem que passar para uma avaliação médica. O importante mesmo é a prevenção. Sim, a prevenção é o melhor caminho. Todos os anos a gente faz essas orientações e a gente observa diversos pontos ali, as pessoas ainda abrindo mão da segurança e onde que acontecem essas fatalidades. Aí depois que aconteceu, a gente não pode fazer mais nada.